Atenção, em votação, eletrônica, assim é que os delegados da Conferência Nacional de Comunicação votaram nesta quinta-feira as propostas do último dia da primeira Confecom. Nossa, achei muito legal, acho que vai facilitar a contagem da votação que antes era por crachá e gostei, super moderno, a primeira votação que eu faço com um aparelhinho desse. Mas essa não foi a única novidade. Além de refeições gostosas, posto médico, ciberespaço, brinquedoteca, também os deficientes receberam um tratamento especial. Já participei de várias conferências e essa foi a primeira que deu atenção para o deficiente visual, que deu condições para o deficiente visual poder acompanhar, porque eles nos deram material em braile, entendeu? Olha, eu acho que isso aqui não foi nem dinheiro despendido, isso aqui foi um investimento. O governo fez um investimento na democracia brasileira. Aprovamos consensualmente nos grupos de trabalho questões que são reivindicações importantíssimas contra o AI-5 digital, fomento para a rádio comunitária, o fim da perseguição às rádios comunitárias, questões relativas à produção de conteúdo. Nós aprovamos muitas coisas que, eu acho que metade, antes da conferência acabar, se você reunisse os atores políticos da sociedade civil, dos movimentos sociais e dissessem, você acha que a gente vai conseguir aprovar essas coisas na conferência? Muita gente diria que não. E nós conseguimos. E existem empresários espalhados, que nós vamos tentar organizá-los agora, com o objetivo de fundar uma associação brasileira que defenda os interesses dos empresários que eu chamo de alternativos. Então, essa Confecon, para esse objetivo, está sendo extraordinária. E também está sendo extraordinária para destravar, desobstruir o debate sobre a comunicação. Teve também espaços como o Fórum Internacional de Software Livre, que foram abrindo caminho para uma discussão mais ampla e mais, digamos, mais madura da sociedade civil nesse sentido. E eu acho que isso desemboca agora na Conferência Nacional de Comunicação, em que se coloca, até no próprio tema da conferência, a discussão de cidadania e liberdades civis para uma comunicação na era digital. Então, valeu a pena chegar aqui e realizar essa conferência? Sem dúvida. Valeu, valeu a pena. Então, acho que valeu a pena demais, acho que foi um aprendizado. Sim, eu acho que foi muito positiva. Só valeu. Não fique de boca aberta, sé, em cidade que for chegando. Não fique de boca aberta, sé, em cidade que for chegando.